O meu papo agora é com Fernandinha Maia, minha amiga botafoguense, mas que hoje está em território adversário, Fernanda. É Mônica, eu estou aqui na Gávea, na sede do Flamengo, para mostrar para vocês a nova camisa do Flamengo. Olha que linda, eu vou conversar com o Cris da Adidas. Cris, é verdade que tem uma grande novidade? Oi, tudo bem? É verdade, sim. Essa camisa a gente buscou resgatar as origens do clube, então se você reparar, ela não tem o escudo que o futebol normalmente usa, a gente inovou trazendo o escudo do Remo na camisa. Então, na verdade, é uma homenagem mesmo ao esporte fundador do clube, ao Remo, que tanto trouxe glórias para o clube, a gente está pondo isso na camisa para que o futebol também continue sempre trazendo glórias para a torcida maravilhosa do Flamengo. Muito obrigada, Cris, obrigada mesmo, tá? E olha, essa camisa linda aqui, você quer que essa camisa seja sua? Então, segunda-feira agora, uma hora da tarde, liga no SBT, SBT Esporte Rio, uma hora da tarde, quem sabe ela pode ser sua através do Twitter, ela pode ser sua. E no basquete, hoje, na verdade, daqui a pouco, 10h45, o Flamengo enfrenta o Franca na final da NBB. É o Flamengo que é pentacampeão na competição, será que vai levantar mais um caneco? E voltando para o futebol, hoje, domingão, domingo é dia de futebol, é claro. O Botafogo vai até o Serra Dourada enfrentar o Goiás e o Vascão recebe o Havaí em casa, em São Januário.